Mas quando o cara tá sofrendo ele bebe mais, ele dá uma engatada, é desculpa pra beber mais. É desculpa pra beber mais, né? Meio sofrendo. É um evento que reúne pessoas que se encontram, se alegram e festejam. Nós da Uai Eventos estamos aqui neste sábado, dia 9 de setembro, pra registrar um pouquinho do que foi essa grande festa. Pra você que ainda não teve a oportunidade de vir pro Festival da Cachaça de Novo Cruzeiro, nós queremos apresentar pra vocês um pouquinho dessa grande festa. Além de grandes shows, nós temos também esse espaço aqui com vários expositores, inclusive de Cachaça, o Sebrae e outras empresas, que durante esses dias de festa expõem seus produtos aqui. E é o momento aí de fazer aquele contato, aquele network aí com todas as pessoas. O Festival da Cachaça de Novo Cruzeiro tem esse diferencial. Tá me contando o seguinte, você é londrinense, mas tem muito a ver com Minas, né? Lá tem pinga boa? Tem demais. Acho que no Brasil inteiro tem pinga boa, né? Só não ganha de Minas, né? Aqui, inclusive, é Festival da Cachaça. Com certeza. Eu só não provar pelo menos uma 5 ali hoje, diferente assim, não vim aqui. Me conta um negócio aqui, você bebe mais pra comemorar ou você bebe mais por causa de chifre e gaia? Rapaz, eu acho que o homem, o homem bebe porque gosta mesmo. Não tem... Mas quando o cara tá sofrendo, ele bebe mais. Ele dá uma engatada. É desculpa, né, pra beber mais. É desculpa pra beber mais, né? Pra beber sofrendo. E aqui tem Cachaça boa. Pra comemorar a mesma coisa, né? Vou beber mais porque eu tô comemorando. Mas eu vejo o povo bebendo mais é por causa de gaia, de chifre. Com certeza. Mas graças a Deus você tá livre disso. Eu me livre. Casado faz tempo. Aqui, manda um beijo pra esse povo aqui, maravilhoso, que tá te esperando aqui pra esse grande show. Tamo junto, galera. Obrigado pela presença de vocês. Segundo ano aí que a gente tá fazendo. Graças a Deus, hoje sem chuva nenhuma, galera. Muita gente aí esperando o show, então vamos dar um... Vamos entregar a moda pra galera aí. Você teve aqui o ano passado? Não, não foi ano passado, não. Foi em 2019 que eu tava aqui. Deu um pé d'água aqui, rapaz. Um frio. Aí hoje, graças a Deus... Aí você bebeu na época? Bebi. Ah, bebo faz tempo, né? Bebo desde os... Não fala não, porque o conceito tutelar vem te buscar, viu? Você acha que eu tenho quantos anos, velho? Eu não sei. 25. Tem 30 anos, velho. 30 anos. Andando no case, né? Na estrada boa. Aqui. Deixa eu avisar pra vocês. Jefferson Moraes, pra vocês. E vocês tomam cuidado, viu? Para de ficar bebendo por causa de sofrência, viu? Porque quanto mais você bebe, mais o chifre cresce. Bebe pra comemorar que é melhor. Bebe pra comemorar que é melhor. Bebe pra comemorar que é melhor. Só liguei pra comemorar que é melhor. Mas você é de onde? Eu? Bahia. Qual cidade é a Bahia? Iaçu. O que você está caçando aqui? Tem parentes aqui? Tem familiares aqui? Meus pais moram aqui ainda. Bacana ainda, né? Porque você não vai levar isso pra lá, não. Pretendo. Não vai levar, não. Bacana. Novo Cruzeiro é bacana. Demais dar conta. É bom demais, uai. É o terceiro dia já? Terceiro dia. Tá gostando da festa? Com certeza. Você arrumou ele? Foi lá? Não, ele é também daqui de Minas. Ah, bacana demais. Tô precisando entrevistar uns peão, você tá bom? Esse aqui, ó. Você tá bom? Tô bom demais. Você é de onde? Só de Novo Cruzeiro. Tá gostando da festa? Demais. Tô bom, ó, ó, cachaçinha. Eu vejo que você já tá bom já. Daqui a pouco eu vou ficar melhor ainda. Você tá bom, aí tá já, de tão bem, porque você tá. Só um pouquinho só, só um... Terceiro dia? Não é cachaça não, né? É quinta, sexta, sábado e domingo, fi. Não tem? Não tem? Falou, obrigado. Tem mais? Não, me dá o copo. Me dá com o quê? Eu queria o copo. Você tá comigo, bebê? Você é de onde? Belo Horizonte. Isso aqui parece o Igor, lá de Capelinha, né, Naíl? Parece quem? Um amigo meu chamado Igor. Branquinho igual o seu. É? Só não sei se você é safado igual a ele. Aí eu também não sei. Eu sei que dá muito trabalho transmitir um evento desse. Um pouco, um pouco, mas a dedicação faz valer a pena. Tô sabendo que vocês estão fazendo um trabalho excelente de transmissão aqui. E ainda mais que vocês são dessa terra querida e de novo cruzeiro, né? Assim como vocês também estão fazendo a cobertura. Um excelente trabalho. A gente tá tentando aqui também. Bacana, parabéns. Como é que é o nome do trabalho? É, Digital VIP. Sou o Giliard, o organizador. Eu e o Adriano Alves. Tá certo, sucesso pra vocês. Muito obrigado pra vocês também. Falou, até mais, tchau. Quem foi que autorizou vocês trazerem esse tanto de bebida pra cá? Uai, autorizar é normal, é. Mas vocês podiam trazer esse tanto de bebida pra cá? Com certeza. Né? Sim. O que é que tem aí? Whisky, água? Whisky, água, gin. Gin? Gin energético. E você tá bebendo sozinho ou com quem que você tá bebendo? Bebem com a turma aí. Deixa eu ver aqui. Você é de novo cruzeiro? Sou daqui mesmo. Você também é de novo cruzeiro? Sou demais. Sou de novo cruzeiro. Você também é de novo cruzeiro? Sou, sou daqui. Você também é de novo cruzeiro? Sou. Tá, então é só vocês quatro que tá aqui. É? Só vocês quatro que tá aqui. Uau, eu também tô aí. Olha aí. Vamos vigilar. Vem cá, deixa eu te contar um negócio aqui. Vem cá, deixa eu te falar um negócio aqui. Deixa eu te contar um negócio aqui. Vem cá. Vou falar com vocês. Como é que é que vocês vêm pra cá? Questão de vida, moço? É, o pessoal tá animado hoje, não tá? O pessoal tá animado. Só você aqui não. Você tá meio... Eu tô esmuricido. Eu não vou estar animado. Tá esmuricido? Beba um gin que você se anima. Ô moço, eu não tô aguentando beber mais, não. Aqui, não tem... Tem veneno, não, né? Tem, não. Aqui você tem uísque, aqui você tem vodka e aqui você tem gin. Pode escolher. Eu prefiro uísque. Aqui. Terceiro dia? Terceiro dia. Vai ficar quantos dias de repouso depois de terminar a festa? Tá um cadinho, uma semana, eu acho. Uma semana? Uma semana. Um trabalho, né? Um trabalho. Um trabalho, né? Pedir folga, pegar testado. Testado? Testado. Inclusive, eu quero falar, quem for o patrão dele, quando eu chegar com o testado lá, desconfia, viu? É meu pai. Pois é. Eu mandava ir embora. Aqui. Eu vou ali, que eu não vou encher muito o seu saco, não. Tranquilo, prazerão te conhecer. Falou, obrigado, viu? Eu tô querendo roubar um chapéu da pessoa, mas eu não tô achando um chapéu pra me roubar. Oi, entrevista você? Pra quê? Pra Zacar. Aqui é o Emanuel, né? Atração principal da noite hoje aí. Entendeu? Jefferson Moraes. Festaça aí, mano. O pessoal gostou muito da minha entrevista aqui, entendeu? Entrevistei com uma menina aqui e sempre gostou. Toda entrevista que eu faço, o povo gosta, entendeu? Você é daqui do Novo Cruzeiro? Novo Cruzeiro, Novo Cruzeiro. Eu quero mandar um abraço aí pra turma aí dos Pereira, entendeu? Pra Silmara, pra Bela, pra Índia também, que não pode esquecer. O Isaac, cara bom. Sempre a atração principal aí, entendeu? Os caras bons. E eu só tenho que agradecer pela festa aí. Festa maravilhosa. Amei, viu? Show de bola. Cadê sua namorada? Tô solteiro, rapaz. Se sempre solteiro, né? Não tá fácil a situação pra mim, não. Você tem vontade de namorar? Sempre tive vontade, mas é difícil eu achar a namorada. Sempre tive vontade. Mas a vida é assim, é altos e baixos. E a gente tem que aprender a se lidar com cada pedaio que acontece pela vida da gente, né? Mas em breve eu creio que eu arrumo a namorada pra mim. Tá explicado por que tu não namora. Não vou nem falar nada, não. Levar. Então passa o número do telefone pra ligar. Ô, tô. Vai. Eu faço o meu. Eu passo o meu. Vai passar o número do seu aí. A mulher lá vai ligar pra você. Não, não. Não vai ligar. Eu quero. Trem da espada. Formado o cara quebrando o copo aqui. Você é daqui? Oi. Você é daqui de novo cruzeiro? Do novo cruzeiro. Oi. Só daqui mesmo. Tá gostando da festa? Muito bom. O que que deu? Nada até agora. O que que deu? Nada, nada. Vai dar só mais tarde. Não. Lá ele. Aqui. O negócio é o seguinte. Sou daqui mesmo. O negócio é o seguinte. 19 nunca foi vindo. É, né? 19 nunca foi vindo. Deixa eu falar com você. Também o negócio é o seguinte. O preço da EGA é 120. Mas é tudo de novo cruzeiro? É, oi. É, oi. É, oi. É, oi. É, oi. É, oi. Sete pelo horizonte? Aqui. Já beijou muito aí esses dias aí? Até agora nada. Três dias sem beijar? Três dias. Três dias? Três dias. Nós é feio, mano. É por isso que vai dar mais tarde, né? Não. Lá ele. Lá ele. Aqui. Eu vou ali, viu? Falou. Tá tendo ainda? Não, eu vou. Esse é o 28º Festival da Cachaça. A gente tá muito feliz em receber tantas pessoas aqui. Festa linda que começou na quinta-feira. Ontem, sexta, também foi um sucesso. Hoje, da mesma forma. A gente tá muito feliz. E só quero agradecer. Agradecer a todas as pessoas que vieram aqui comemorar, brindar conosco nessa festa. E também os colaboradores que, de alguma forma, engrandecem a nossa festa. Essa é uma festa que começou lá atrás, em 1994, e foi crescendo. Uma festa que enaltece a nossa cachaça, que é um produto importante da nossa microindústria. Também a gente teve exposição de outros produtos da indústria de Novo Cruzeiro. Sobretudo da microindústria rural. Produção de queijos, de biscoitos, de doces, licores. Enfim, é uma festa pra todos os gostos, né? Atrações diversas. E que tá sendo muito boa. Se Deus quiser, vai ser um sucesso. Cê dá bala. Oi, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Sério aqui não, Cruzeiro? Sertão Flotone. Cê é tchó-tchó? Tchó-tchó. Tá curtindo muito a festa. Cê vem só hoje, só? Não, vim desde quinta-feira. Tô aqui desde quinta-feira. Tá dormindo onde? Hã? Que hotel não tem mais pra dormir. Tá dormindo onde? Eu tô dormindo no motel, pô, motel. Não tem motel aqui, não. Tem motel. Vinhas branquearam ali em cima. Você não sabe o motel que tem. Vou falar nada com você não, viu? Sai de longe e vem pra cá fazer bagunça aqui. Esses meninos. Sai de lá, de lá e vem pra cá fazer bagunça aqui. Foi um grande show realizado pelo Gato Pópulo e aqui de Novo Cruzeiro. Eles são prata da casa. Se apresentaram aqui, abriram esse terceiro dia de festa. Tá maravilhoso esse festival da cachaça. Aqui, parabéns, música boa, música, aquele rock gostoso aqui de ouvir. Mandaram muito bem, viu? Meu amigo, olha, primeiramente eu vou parabenizar você por esse trabalho que você tá fazendo. Fazendo cobertor dos grandes eventos de toda a região, não é? Show de bola. Parabéns. E o Gato Pópulo, galera, chegou pra fazer esse resgate de reviver os clássicos do rock dos anos 80, nacionais e internacionais. A gente reviver músicas que me deixaram saudade, né? Na verdade, essas músicas são imortais, né? Não, Lipe? E é uma alternativa também pra turma que curte rock, né? Não só naquele viés de música sertaneja e forró, que a maioria das pessoas gostam. Mas tem a turma do rock também. É isso aí, Gato Pópulo e parabéns. Qual que é o número pra contratar vocês? Galera, o Gato Pópulo e você pode levar pro seu ouvinte pra reviver momentos que são imortais da música. 3193036262 Leva Gato Pópulo aí pra sua cidade. Obrigado! E aí, cê tá bom? Eu tô bom. E você, tá bom? Tô bom também. Cê tá boa? Eu tô bom. E você, tá bom? Tô bom, tô bom, tô bom. Tá bom? Eu tô bom demais. E você, tá bom? Eu tô bom, bom. Cê tá boa? Eu tô bom demais. Rasta a chinela para fechar esse sábado de festival da cachaça aqui em Novo Cruzeiro. O povo tá querendo dançar forró. Vai ter forró? O quê? Esse forró é o que nós sabemos fazer. Viemos aqui pra tocar forró pro povo e é isso que o povo vai ouvir. É isso que o povo vai dançar. Já prepara, passa sempre nas canelas, porque o forró mais gostoso do Brasil chegou. Então, manda um beijo pra esse povo aí, minha querida. Meus amores, muitíssimo obrigado. Um cheiro, um beijo a cada um de vocês. Daqui a pouquinho, a mais amada da Bahia fazendo showsaça pra vocês. Bom demais! Ó, e Rasta a Chinela faz sucesso e faz história. Como eu falei, desde criança, a gente escuta o Rasta a Chinela fazendo sucesso. E hoje, mais uma vez, vocês vão poder curtir esse grande show aqui em Novo Cruzeiro. Chama na bota! Valeu! Tamo junto! Eu quero ouvir, quero ouvir vocês, mas é sincero!